Oi pessoal, eu sou a Cristina. Seja, Xen. Xen, vamos falar sobre mais um tipo de derivativo hoje? Fala sobre swap. Uau, swap? O que é um swap? Swap é um contrário derivativo no qual as partes trocam indexadores de operações ativa e passiva sem trocar o principal. Nossa, isso foi bonito, né? Só que o que significa isso? Ah, troca de fluxo. Não, brincadeira. Vamos lá. O que é uma operação ativa e passiva? Acho que é a primeira que tem que saber. Vamos lembrar das contabilidades que já tivemos, né? Contabilidade, você tem o lado esquerdo, ativos, representam, sei lá, o direito recebido das empresas, né? Direito. E tem o lado direito, que é passivo, que são as obrigações das empresas. Ah, então a gente vai pensar numa troca, tipo, de... Exato, isso. De índices e de cipmentes. Exatamente. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa tem uma dívida. Bom, se ela tem uma dívida e essa dívida está atrelada à taxa CDI, então essa dívida está no lado direito do balanço, que são os passivos dessa empresa. O que ela pode fazer se ela está com medo que a taxa de CDI suba? Ela poderia fazer um swap. Então, que tipo de swap? É um swap onde ela recebe indexador taxa CDI e paga uma taxa pré. Então, o que acontece? Vamos supor que realmente a taxa CDI subiu. Nesse caso, se a taxa CDI subiu mais do que a taxa pré, né, previsto, o que vai acontecer? Ela vai receber um ganho de taxa CDI nessa operação de derivativo swap. E esse ganho ajuda ela a pagar o juros da dívida dela. Legal, né? Então, quem que é essa contraparte que vai fazer essa troca com ela, né? Vamos pensar assim, o swap vai acontecer geralmente no balcão. Então, quem vai estar lá na outra contraparte vão ser grandes instituições financeiras. Isso, só lembrando, o nosso vídeo de balcão não é balcão, né? É o telefone que você liga, liga para a instituição financeira faz troca. É, é isso que não é na bolsa de valores, né? Isso, exatamente. E é legal a gente pensar que swap, como é troca de indexadores sem o principal, é poder trocar qualquer tipo de indexadores, né? Os mais comuns são a dólar comercial, IGP-M, PJP-R, isso. Quem já está no lado passivo da empresa, então ela pode estar fazendo esse derivativo para se proteger, né? E como funciona a liquidação? Ah, liquidação é importante. Como é uma operação de balcão, que você já falou, então isso é combinado entre as partes. Então, muitas vezes, na hora de contratação de swap, você já combina com outra parte, uma instituição financeira, por exemplo, né? Que, qual é a condição, caso você queira sair antes. Porque, em geral, um swap é liquidado na data de vencimento. Então, é bom você definir, porque pode ter a multa, tal. Tudo isso é negociável entre as partes. Ah, legal. E tem um ponto importante, swap, posição de balcão, lembrando dos nossos vídeos anteriores, ele tem risco de crédito. Ah, isso é... Por isso que é bom saber quem é a sua compra-parte, né? Para se assegurar que não vai levar o calote, né? Isso, exatamente, exatamente. Ah, então a gente dá para entender como funciona o swap, né? O que ele é. Então, se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.